Oi pessoal, olha só que tristeza que está as coisas por aqui na roça. Triste né? Ver tudo assim ó, as árvores sem folhas. Mas olha aqui o que eu encontrei nessa imensidão de seca. Olha, que coisa maravilhosa. Não tem nem folha. Muita maravilha mesmo, olha. Lindo demais. Deus é bom o tempo todo.